Carros pela cidade, correndo contra o tempo Distantes, no vazio Atormentado pelos bales de uma era turbulenta, sem alívio Anseio, pela noite eu perdi Dia sublime, tão sublime Na saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino, correndo pra teus braços, oh Pai Eu só quero a calmaria de um dia Que sobra o vento da paz E ando as águas sem ter paz Sou o estrangeiro E vou seguindo para o eterno lar Enquanto eu espero o momento em que vou te voltar Não sei onde lugar eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Tão sublime Serusalém Jerusalém 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 Encontrei a calmaria do lugar E sofre ao vento da paz Fez um quarto a bastante paz Sou estrangeiro E compreendo que o eterno bar Começa num momento em difícil Para te encontrar Hoje encontrei Hoje encontrei Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar O meu lugar Sou estrangeiro Mara, 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 mara La, 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 mara Arara, arara...